Música Neste momento nós estamos aqui na Avenida Livio Malzone para mostrar o trabalho das máquinas que estão trabalhando aqui em Santo Andoraguai preparando as ruas da cidade e as bases para receber o asfalto Nós estamos preparando as ruas para o asfalto Primeiro a gente prepara as ruas, depois a gente vem o asfalto A base é feita primeiramente, a gente encascalha, trata o material, farra a base para depois botar o asfalto Nós temos uma semana que nós começamos o trabalho aqui O prazo não tem data certa, porque depende do tempo Então a gente não tem que falar, tal dia a gente entrega Mas a gente vai estar trabalhando para entregar o mais rápido possível Nós estamos muito satisfeitos de ter sido contratado pela empresa pela prefeitura para fazer esse serviço aqui Agradeço muito a prefeitura de Santo Andoraguai Música Agradeço muito a prefeitura de Santo Andoraguai Música 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 Música